estou com um galarisco rosnaldo já faz alguns dias acabei de adquirir esse galarisco já faz alguns dias que está na gaiola só que ele só está cantando de corrida posso pegar esse galo de campina com a mão rosnaldo para saber se é macho fêmea porque só está cantando de corrida vamos falar sobre isso neste momento olha se você não está inscrito no canal peço a você que se inscreva no canal galo de campina nordeste compartilhe o vídeo com o amigo ative o sininho em todos para receber o próximo conteúdo o like diz like só se você gostar do vídeo vamos embora gente galo de campina arisco estava lendo alguns comentários aqui de amigos que estão nessa situação está com galarisco mas o galo está cantando só de corrida e aí já chegou um criador chegou outro perguntando se não é melhor pegar o galo de campina com a mão para saber se o galo de campina é macho para saber se o galo de campina realmente é macho porque ele só está cantando de corrida ele passou um gato aqui ele entra na outra porta esse galo de campina é macho porque ele está cantando só de corrida mas tem pouco tempo que está na gaiola meus amigos é normal o galo de campina arisco o galo de campina arisco começar a cantando de corrida é normal é normal o galo de campina arisco passar aí vários dias ou meses para poder abrir açoite é normal é normal é normal o galo de campina ao invés de açoitar ficar só triculando é normal é normal o galo de campina arisco quando vai chega o momento de ele começar a cantar ele ficar só chamando isso é normal meus amigos final de contas o galo de campina arisco galo de campina arisco ele é um pássaro territorialista e a gaiola e o ambiente onde ele está não tem nada a ver com ele ainda ele está assustado certo ele está preso ele perdeu a liberdade ele está sentindo falta da morada dele que era o torno aqui a gente chama morada ele está nesse sistema aí talvez sentindo falta também da mulherzinha dele no caso a fêmea então é normal o passarinho não açoitar afinal de contas o açoite é disputa de território açoite constante demarcação de território então meus amigos se você está passando por essa situação não precisa meter a mão no campina não precisa pegar o campina de mão se você já sabe que era o macho para que fazer isso eu já estou achando uma vantagem um galo de campina arisco com uma semana duas já está cantando de corrida já está na vantagem meu amigo já está aí tirando de letra já está avançando o negócio porque tem passarinho que demora muito e isso é normal e quando se trata de galo de campina é que fica mais complicado tenha paciência criar galo de campina tem que ter paciência se você meter a mão no galo de campina arisco ele vai ficar com trauma de você você será um predador para ele você será o inimigo dele ele vai ficar com muito trauma de você quando ele escutar sua voz ele vai ficar com medo quando ele ver você vai ficar com medo porque você meteu a mão na gaiola ora ele já está traumatizado vindo do mato já está na vantagem cantando de corrida agora depois de 15, 20 dias pegar com a mão para saber se é macho ou fêmea não faça isso espera tenha paciência fica tranquilo certo vai chegar a hora que ele vai açoitar pode ter certeza disso pode ter certeza vai chegar o momento que ele vai açoitar sendo macho vai açoitar valeu espero ter ajudado se gostou inscreve no canal comenta compartilha deixa o like ativa o sininho em todos você que já está inscrito observa se o sininho está ativado em todos forte abraço fiquem com Deus até mais